As aulas já retornaram, mas tem um morador chamado Heller, aqui do bairro Minas Gerais, ele tem 55 anos, faz parte do ensino fundamental da Universidade da Criança, que tem uma sala emprestada no CEAI, na região da Avenida Rondon Pacheco, e esse morador está preocupado porque até agora não conseguiu retomar as aulas, ou seja, está enfrentando dificuldade. E ele fica assim, na frente da casa, esperando o transporte, ou seja, a van, que desde o ano passado estava passando por aqui, o levando até o local para as aulas, mas até agora ele não recebeu o transporte e está sem informação para saber como é que vai fazer para ir assistir as aulas lá no local, que fica mais ou menos uns 5 quilômetros daqui. Vocês já estão vendo aí que ele tem uma deficiência física e está praticamente impossibilitado de ir para a escola. E aí, como é que você está fazendo? Não estou aguardando, porque a gente liga lá no setor escolar e da prefeitura eles não dão um retorno. É que a Universidade da Criança, do qual eu já sou matriculado, já mandou os papéis para lá e eu estou só no aguardo do motorista para poder me levar e trazer para a minha residência. Exatamente. E por causa da deficiência fica praticamente impossível. Ele tem essa dificuldade para ir desse jeito não dá, né? É longe demais, uns 5 quilômetros, trânsito, rodovia. E outra coisa, para subir no ônibus é complicado, então a gente tem esse transporte. Então, já tem bastante tempo que eu sou cadastrado nesse transporte, mas todo ano tem que correr matrícula, a própria escola manda lá para o setor do transporte para estar pegando a gente. Para resolver. Para resolver. Então, você não saber ler e escrever direito já é uma luta. E eu, por exemplo, eu recebo um benefício, eu sou aposentado, mas eu dependo de estar estudando para estar aprendendo alguma coisa. Vamos mostrar aqui, gente, o que ele está aprendendo. E é justamente a necessidade desse homem que ele tem de voltar à escola para aprender a ler e a escrever. Aqui, eu vou mostrar direitinho para vocês aqui. Você já está escrevendo até bem, rapaz. Eu estou vendo aqui, já está indo bem. A gente faz o possível, né? A gente faz o possível. Não é muito bom, não, mas dá para enganar. Está indo bem. Estou vendo aqui, sua letra está bonita. E o que isso aqui mudou na sua vida? Está mudando na sua vida? Eu estou vendo aqui que o caderno está cheio de atividade. É uma realidade que você está enfrentando, mas, inclusive, tem até aqui, falando sobre a dengue. São trabalhos e trabalhos que você fez no ano passado. É, a gente faz dentro da sala de aula com o apoio da professora. A gente faz o tipo de trabalho que ela nos permite para estar... E estar na sala de aula é uma alegria para você? É, porque a gente está junto com os amigos e está interagindo, não é? E está fazendo falta. E está fazendo falta, porque, tipo assim, eu moro sozinho, não é? Eu moro nesse lugar aqui sozinho. Certo. Então, a gente tem que sair, tem que estar procurando alguma atividade para fazer. E esse negócio de escola é ótimo, não é? Para estar a gente interagindo, não é? Eu sou morador de Uberlândia, mas eu sou de Anápolis, Goiás. Então, eu não... Em Anápolis, eu não tinha esse transporte para estar me locomovendo para ir à escola, entendeu? Então, tipo assim, hoje eu tenho transporte com um pouco de dificuldade, porque agora, nesse ano que ocorreu essa situação, mas nos outros anos já era certo todo ano estar indo para a escola. Qual é o seu plano agora? Você vai terminar isso aqui? Você quer fazer o médio e depois você quer estudar mais? Você quer fazer faculdade? O que você está pensando? A gente vai dando um passo a passo, né? Porque a gente não sabe do dia de amanhã, ainda mais que nesse sistema que está hoje... Você não para de sonhar, né? A gente não para de sonhar, mas Deus é que rege os planos da gente, porque a gente pensa um plano hoje e amanhã Deus faz outro. O que ele espera agora? É uma solução para o problema. Caderno aqui está no jeito, ele precisa continuar participando das aulas para evoluir no ensino dele e do jeito que está, não dá. Ele precisa do transporte para ir à escola, não é? É, a gente precisa do transporte, não é porque eu quero, sou melhor do que ninguém, são vários alunos, amigo meu, que usufuí do transporte e também está sem aula. Entendeu? É um direito do senhor, o senhor ter acesso a esse transporte para o ensino e vamos ver qual é a resposta que vamos ter com relação a isso aí. Mas a esperança do senhor é essa, é voltar a estudar o quanto antes, porque as aulas já voltaram. Já. O senhor quer uma solução? Mas eu quero uma solução, porque eu acho que eu tenho direito.